Quantos Gabriel precisa pra montar uma cadeira? Meu caro jovem, que frio é esse? Hoje tá muito frio em São Paulo Nossa, mas pra usar cachecol de Horvitz vai fazer umas magias? Sumiu! É um banana Gente, já faz algumas semanas que chegou quatro cadeirinhas lá do estúdio Pra uma mini sala de reunião que a gente vai fazer lá, né? Era pra entregar no estúdio essas cadeiras, né? Só que a gente comprou um pouco antes de tudo fechar Aí a loja que a gente comprou, fechou E não deu pra entregar no estúdio E daí eles abriram recentemente, fazer as entregas e tal E entregaram aqui em casa Então, elas estão no carro desde que chegou A gente deixou elas no carro de quarentena É Tipo, se tiver alguma coisa lá, morre Que coisa horrorosa! Já faz o quê? Umas duas semanas que essas caixas chegaram? Já, já faz um bom tempo Então, e daí elas estão no carro e eu falei assim O Gabriel, ah, vamos montar essa cadeira pra ver se duas delas ficam boas aqui Aí a gente troca, né? Porque, olha só As cadeiras que a gente comprou pra sala de reunião lá do estúdio É tipo essa aqui Então, são duas azulzinhas e duas amarelas Aqui em casa nós temos quatro dessas aqui Pretas E aqui a gente tem esta mesinha amarela Que é muito fofa Aí eu pensei Ah, vamos colocar duas amarelas aqui pra ver como fica E talvez a gente leva duas pretas pra lá O que você acha? É interessante Eu não sei se as azuis vão combinar com duas pretas, né? Mas a gente, a ideia era montar duas azulzinhas e duas amarelas Que é a cor do cenário do Fala Idearo Essa era a ideia Mas eu pensei Nossa, acho que duas amarelas ia dar um pouco de vida aqui, né? Eu acho que ia deixar um pouco mais colorido Porque nossa casa é muito branca, né? É, aí eu falei assim pro Gabriel Vamos montá-la! E gravaram um vídeo montando Aí ele falou assim Ah, mas a caixa de ferramenta não tá aqui Tá no estúdio Mas o lado bom é que eu acho que pra montar essas cadeiras não precisa de ferramenta Não, o lado bom foi que minha mamãe mandou um kit de sobrevivência a coronavírus, né? Precisamos mostrar pra vocês Qualquer farmácia que a gente já foi assim Não encontro mais álcool em gel pra comprar em nenhum lugar Porque todo mundo já comprou, estocou Nem pela internet a gente não encontrou Nem pela internet e nem máscaras Tipo, todo mundo agora é recomendado a usar máscaras quando a gente for sair de casa Na internet eu até achei um, só que o prazo de entrega era tipo 30 dias Aí não adianta, né? Minha mamãe, que mora em Ribeirão Preto Lá tá um pouco mais fácil de comprar essas coisas Daí ela mandou pra gente um kit Vou mostrar pra vocês Tá na cozinha o nosso kit de sobrevivência Obrigado, mãe Você que tá assistindo esse vídeo Falou, gente! Falando nisso, a torneira quebrou E tá sem ferramenta pra consertar Eu não sei como que a torneira quebrou Quebrou sozinha Sozinha? Não, primeiro deixa eu mostrar o kit de sobrevivência Esse aqui foi o kit de sobrevivência que minha mãe mandou Olha aqui, temos duas garrafinhas de álcool em gel Que é muito importante Aqui temos várias máscaras É que essa aqui são descartáveis, né? Essas aqui são de tecido E essa aqui a gente pode reutilizar E lavar Só que toda vez que a gente usar Tem que tirar elas pra lavar Essa parte eu não entendi, mãe Eu também Qual o propósito de tanto papel? Eu acho que eu sei Qual? Ela tinha comentado com a gente Que na frente da casa delas Na garagem, né? Ela tinha feito um cantinho de higienização É pro meu pai É, que ela tinha colocado o álcool em gel E esse papel eu acho que é pra enxugar a mão Pra não passar bactéria pra uma toalha Ah... Agora eu entendi! Muito inteligente! Agora eu vou mostrar a torneira que não tá funcionando Que eu não sei o motivo O motivo! Gente, acontece coisa nessa nossa casa Que a gente não sabe como que acontece Só acontece o negócio Tô subindo aqui a escada Eu vou mostrar pra vocês É aqui na torneira do nosso panheiro Aqui temos duas torneiras Aquela sempre foi de água quente E essa é da água normal, não é? Essa torneira tinha quebrado uma vez O Gabriel tinha feito um stories Não, foi uma live no Instagram Uma live Mostrando, ele consertando isso Ih, ele consertou aparentemente Só que de repente Passou uns meses Não sai mais água daqui Olha, primeiro que ela não teve vazamento Ela não teve pingado nem nada Não acabou a água da casa Eu pensei, no dia que ela quebrou Eu pensei que tinha acabado a água da casa Porque eu cheguei aqui Só que no chuveiro tem água Em todas as torneiras da casa tem água Menos na bendita Eu cheguei aqui Fui abrir pra eu lavar minha mão E olha só o que aconteceu Você abre E por algum motivo parou de sair água Eu não sei o porquê Do nada Porque ela nem vazou Olha só Não sai água Saiu uma gota aqui de dentro Ó, do lado de cá sai Só que aquela ali é água quente Toda vez que abre essa Liga a máquina de gás Aí faz um barulho Aí esquenta a água Aí demora Se você está assistindo esse vídeo Você entende de torneiras Comenta aqui embaixo O que aconteceu com a minha torneira Porque eu não sei E eu nem sei se os caras Que concertam a torneira Estão trabalhando ou não Cadê o homem da casa Nesse momento? Eu não sou o homem da casa Ah não, pera Só tem eu na casa Tá, eu sou o homem da casa Que coisa absurda Amor Você vai querer mesmo Montar os trem lá? Eu quero Tá bom Vamos lá pegar as cadeiras no carro Porque elas já ficaram de quarentena No carro Ficou dias, semanas Azul não vai combinar aqui, né? O que temos de cores aqui? Tem vermelho Que é da cafeteira E do quadrinho Tem a amazinha amarela E o resto são cores mais neutras Tem aquela mesinha amarela Tem umas almofadas coloridas Aqui a cor que a gente tinha falado A gente tinha comprado a cor azulzinha E amarela Por causa do livro e da estante As duas cadeiras são dessas cores E pra combinar com a estante Porque o livro também Tudo combina Tudo combina E eu falei assim Ah, seria tão legal A amarela aqui, né? Vamos pegar então É que azul não vai combinar aqui mesmo, né? Gabriel, o que é aquilo ali? Aquela bagunça ali atrás daquela cadeira Que eu não tinha visto Eu tava esquentando meu pé Esquentando seu pé Aí você colocou uma roupa de cama E um moleque Não, aquilo tá ali faz dias Eu estava trabalhando sentado aqui Mexendo no computador E meu pé estava com muito frio Aí eu coloquei embaixo daquelas coisas Que tá ali, ó Vamos sair pra fora de casa? Não, é só na casa É só na garagem Estava loucamente fazendo assim Porque o cabelo tava na casa Gente, que dificuldade Faz tanto tempo que ainda não sai pra fora Que a porta não tá querendo mais abrir Esse aqui é o vermelhinho Qual que tá a cadeira amarela agora? Nessa ou naquela? Nós tem que descobrir se essa é amarela ou é azul Essa é amarela Show É verdade Ó, essa aqui é amarelinha Agora tire o sapato Você não quer pegar a azulzinha também, não? Pra quê? Pra ver como fica também Dá trabalho montar essa Vocês tão vendo, né? O frio está deixando o Gabriel acomodado Eu tô com preguicinho Todo mundo tá mais preguiçoso nessa quarentena Agora a gente tem que torcer pra ver se isso vem com ferramentinhas Normalmente vem Parece presente Mas é só uma caixa com cadeira Sabe o que é isso aqui? O quê? Trabalho Pra quem não sabe Essas cadeiras a gente comprou lá pro nosso apartamento antigo Foi o Gabriel que montou elas Deu mó trabalho Agora eu tô revivendo esse momento Tem mais quatro cadeiras Olha o manual Ai meu Deus Que que é isso? Você vai ficar só me olhando, né? Não vai ajudar em nada Você sentou como se fosse brincar de Lego Olha Veio Eu te falei que vinha Eu lembro que vinha Veio as ferramentas Bom, essas aqui são as pecinhas que veio Que tem que montar E eu vou dar uma olhada no manual Como que eu faço isso Sabe o que é engraçado? O quê? Talvez as pessoas vão comentar meu nome nos comentários aqui do vídeo Eu acho que o corretor automático coloca tipo manual ou manutenção É verdade Tem um monte de manutenção nos comentários A gente sempre fica uma perda Fala Não, a gang comenta Manu Com certeza é pra manutenção Nossa, é muito fácil montar Gente, eu sou apaixonada por essas cadeirinhas Sério, eu amo elas Elas são muito fofas Eu sou apaixonada por você, amor Ah, eu também sou apaixonada por você Momento fofo do canal Que tal a gente deixar as cadeiras assim, ó Parece super confortável Eu vou sentar nisso? Não, naquele Olha só, que orgulho Eu nem sei o que eu tô fazendo Será que ele vai conseguir? Será que esticar o homem da casa? Eu não sou o homem da casa Agora eu voltei a ser o homem da casa Não, olha como a gente é procrastinador, né? Precisa arrumar a torneira, a gente vai fazer o quê? Montar a cadeira Pelo, pelo, pelo Fiquem olhando Enquanto ele vai mexendo aqui, ó O pé tem reações, você quer ver? Olha lá, ó Vamos ver as reações do pé do Gabriel Ó Quer ver? A hora que ele vira a chavinha ali O pé faz um... Olha lá Nossa, ela nem tá montada e eu já amei A cor dela? Uhum Amarela Azul também deve ser muito fofa Que tal a gente colocar a azul e a amarela aqui em casa E levar as pretas pra lá? E o que azul vai combinar aqui? Nada Só vai ser azul O homem não consegue montar uma cadeira Quantos Gabriel são necessários pra montar uma cadeira? Dois! Acabei de montar a primeira cadeira A segunda já tá ali sem um assento E vem cá provar pra ver se tá confiável Olhando agora, acho que a preta é mais bonita, né? Senta aí Vê se... Eu vou ser a cobaia, é isso? Vou ser a cobaia Senta na cadeira Pensou a desmonta? Pera aí que eu vou comparar com uma que já tá montada Eu acho que só muda a cor É igual Eu acabei de montar aqui as duas cadeiras Foi bem mais fácil do que eu pensei que seria Porque... É que eu acho que agora você já sabe Você tem experiência de quatro Eu tinha experiência acumulada de quatro cadeiras Agora foi só montar mais duas E elas estão aqui E vamos colocar na mesa pra ver se combina Pô, acho que ficou legal, hein? Ficou jovial, né? Deu um tchan na casa? Tchan! Eu acho que tava melhor do outro jeito E se pôr as duas na ponta? Você viu como tem muitas possibilidades? Você viu? Não, mas acho que assim fica melhor Uma preta e uma amarela E uma preta e uma amarela Eu acho que eu quero as pretas de volta Ah, você fez eu montar pra nada Agora vai ter que ficar com isso pelo menos um mês Qual o problema? Falta um vaso Mas aí, não é culpa das cadeiras que falta um vaso? Mulheres são difíceis Cadeiras pretas ganharam novas amigas Amor, eu acho que eu tenho uma ideia ótima Qual? Vamos montar as azuis Assim vai ficar muitas cadeiras Assim a gente pode brincar de dança das cadeiras Não! Mas enfim, acho que ficou legal Amarela com preto Acho que deu uma corzinha na nossa sala de jantar É, só que ela não é o mesmo amarelo que aquela mesinha Eu pensei que era É, esse aqui é um amarelo um pouco mais claro, né? Esse aqui é mais fosco É bizarro como o cérebro engana a gente, né? Esse é amarelo ovo Aquele é amarelo limão Eu gostei da nossa mesinha com cadeiras Sabe o que seria mais legal? O que? Se a mesa não estivesse quebrada Sabe quem quebrou essa mesa? A Manu! Você mesmo Pois é Amor, a gente pode comer o lanchinho da tarde? Agora é hora do lanchinho? Sim, por favor Todo vídeo é essa coisa Todo vídeo você pega antes da gente comer Eu tô com fome E você, achou que nossa cadeira aqui ficou legal? Comenta aqui embaixo Bom, é isso Se você gostou, deixa o like aí embaixo Envia esse vídeo pra aquele seu amigo que tá sem fazer nada Que tá no teto na quarentena Aí você manda ele ver duas pessoas mandando cadeiras Olha que legal Não, apresenta o nosso canal pra ele Pra ele se divertir, seus amigos É isso Beijos com pluminha Tchau